A chegada de 2022 a Estrasburgo foi marcada pelo tradicional vandalismo que todos os anos verifica por esta altura. Desta vez a conta ficou em 87 carros incendiados e pelo menos 12 pessoas interpeladas pela polícia. As autoridades consideram, no entanto, as ocorrências dentro dos padrões de normalidade. De forma a evitar a prática de vandalismo comum na cidade francesa, os adolescentes até aos 16 anos estavam já impedidos de sair durante a noite de passagem de ano.